Seja muito bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o rei Henrique, Henrique II, que para nós é São Henrique. E São Henrique ficou com uma mensagem no seu coração e que é o tema desse vídeo de hoje, entre seis. O que significa isso? Já já eu te explico o que é isso, mas antes vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Henrique, ou Santo Henrique, ou Henrique II, como você queira chamar, era filho do Duque de Baviera. Nasceu no ano de 973 em um castelo às margens do rio Danúbio. Viveu sua infância em um lar cristão e tinha uma família santificada, já que seus irmãos renunciaram ao conforto do castelo para se dedicar somente à fé. Quando tinha 23 anos, Henrique teve um sonho em que seu mestre, São Wolfgang, que havia falecido dias antes, apareceu para ele e escreveu na parede do quarto de Henrique a seguinte mensagem. Entre seis. Você sabe o que é isso? Primeiro, Henrique pensou que a mensagem era um alerta, que ele morreria em seis dias. Então, o que ele fez? Ele fez penitência. Ele foi se purificar e assim se entregou a Deus. Porém, passou seis dias e não aconteceu nada. Então, depois disso, ele pensou que tinha interpretado errado a mensagem. E voltou a fazer penitência e jejuns por seis meses, pensando que seria o seu tempo restante. Passados seis meses, novamente não aconteceu nada. Então, o santo pensou que, na verdade, ele teria seis anos restantes. E continuou com a sua purificação. Passaram-se seis anos, Henrique agora era rei da Alemanha e estava espiritualmente preparado para não se deixar levar pelas pressões do materialismo. Enquanto o rei foi responsável pela reforma da monarquia, dos mosteiros e do clero. Assim, seu governo foi exemplo de honestidade moral. Henrique foi sepultado em Bamberga, em 1024, e canonizado em 1146 pelo Papa Eugênio III. E deixou um legado de prudência, governo justo, honestidade e santidade. E é um exemplo para nós e deixa essa mensagem. Entre seis, quanto tempo nos resta? Seis segundos? Seis minutos? Seis dias? Seis horas? Seis meses? Seis anos? Nós não sabemos. Porém, temos que estar vigilantes e prudentes para esse dia. Para São Henrique, foi quando ele se tornou rei, seis anos. Será que também estamos preparados para, daqui a seis anos, receber a coroa, não desse mundo, mas a coroa da glória? Para, daqui a seis dias, recebermos essa coroa da glória? Para, daqui a seis minutos? Para, daqui a seis segundos? Então, que nós possamos ter essa frase no nosso coração, entre seis. Porque não sabemos qual será o dia e a hora que o Senhor vai nos chamar para receber a coroa da vitória. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. E não se esqueça, hein? Persevera!